E Gabriel, tem operação também contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, não é? Isso mesmo, viu, Erika. Nessa outra operação, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, como você disse, é combate uma quadrilha especializada em tráfico de drogas. A operação ocorre em nove cidades da região dos Lagos, entre elas, Búzios e também Cabo Frio. Ao todo, foram cumpridos 37 mandados judiciais de prisão. A operação começou durante a manhã e tem o objetivo, então, de desmantelar essa quadrilha Para chegar até os suspeitos, os policiais realizaram uma investigação que durou um ano, Erika. Obrigada, Gabriel.